Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online que eu tô ministrando pra vocês aqui no canal. Estamos na nossa terceira aula do nosso curso de maquiagem 2020, então se você não assistiu as duas primeiras aulas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que aí você pode acompanhar todas as aulas desde o comecinho, porque eu tô começando o curso do zero, tá? Então esse curso aí, ele serve tanto pra quem não sabe nada de maquiagem, que é aprender a se maquiar, como pra quem já sabe alguma coisa e quer fazer uma reciclagem, e também pra quem quer se profissionalizar ou já é um profissional e quer fazer apenas uma reciclagem pra poder aprender um pouco mais de técnicas, tá, gente? Então eu tô focando esse curso aí 100% nisso, gente, e quero desde já pedir desculpas pra vocês porque eu fiquei de postar essa terceira aula na sexta-feira e, na verdade, era pra eu ter postado, tá? Tanto que é a segunda vez que eu estou sentando aqui pra gravar essa aula. Infelizmente, a aula anterior, que era pra ser postada na sexta-feira, ela saiu toda desfocada, assim, gente. Eu fui ver isso somente na edição. Mas eu expliquei isso pra vocês lá no Instagram, até chorei. Então se você não me segue no Instagram, gente, me sigam lá no Instagram, porque lá no Instagram, o que eu não falo aqui no YouTube, eu corro contar pra vocês lá, tá? Então eu sempre deixo o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo e já quero até aproveitar essa deixa do Instagram, gente, que na última aula que eu me listei pra vocês, que foi a segunda, na verdade, onde eu passei pra vocês a lista de materiais. Ficou faltando um materialzinho naquela lista que passou batido e ninguém colocou aqui nos comentários, né, gente? Que é um material que nos outros cursos que eu ministrei, eu acabei não falando dele e não indicando ele pra vocês. Mas como eu falei pra vocês, as tecnologias, elas sempre vão evoluindo e tem produtos que a gente nem conhecia e que hoje passam a ser imprescindíveis na maquiagem. E no caso desse que ficou faltando foi a Bruma Fixadora, tá, gente? Eu tô segurando essa daqui, que é da MAC, mas eu só tô segurando a minha porque a minha tá no finalzinho e eu coloquei ela aqui justamente pra acabar com ela, né, pra não ficar produtinho ali sempre no finalzinho, no finalzinho sem acabar nunca. Então eu coloquei ela aqui, mas você pode escolher a sua Bruma Fixadora favorita. Se você tiver um pouco mais pra investir, eu gosto muito da Unighter, da Urban Decay, tá? Das gringas, eu acho que é a que eu mais gosto. E das nacionais, eu gosto muito da Bruma da Mahave e da Fina Severina. Eu sempre falo desses produtos aqui no canal, mas no curso de maquiagem eu nunca tinha mostrado. Então isso aqui é só uma ressalva da aula passada aqui pra vocês. E a aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre cores, tá? Sobre colorimetrias, cores da maquiagem. Pela segunda vez, hein, gente? Então já deixa seu like logo aqui no início do vídeo, porque eu mereço por estar gravando essa aula aqui pela segunda vez. Vou tentar postar ela hoje ainda, no domingo. Se eu não conseguir, eu posto na terça-feira pra vocês, mas eu vou fazer de tudo pra conseguir postar hoje. E vamos ao assunto aqui, gente. O que que é colorimetria? Colorimetria nada mais é do que a teoria das cores, gente. Essa aula é uma aula muito importante, ainda assim teórica, tá? Mas eu garanto pra vocês que se vocês prestarem bastante atenção e assistirem ela até o final, vocês vão sanar metade, pelo menos a metade, pelo menos, tá? A metade das dúvidas que vocês têm em relação às cores da maquiagem. Eu já ministrei essa aula antes, nos outros cursos de maquiagem que eu postei já aqui no YouTube pra vocês, mas dessa vez eu vou explicar com uma dinâmica um pouquinho diferente e vou acrescentar mais coisas. Então mesmo que você já tenha assistido a outra aula, gente, assiste essa até o final, porque com certeza vai ter muita coisa importante, esclarecedora e que mudou desde a última aula pra essa aula que eu tô ministrando agora, tá? Uma das coisas que não mudou, gente, foi em relação às cores primárias, tá? Que são aquelas cores que a gente sempre aprendeu lá na educação artística, desde a escola, que as três cores primárias são as cores vermelha, azul e amarela, tá? Por que elas são cores primárias, gente? Porque elas não surgiram através de nenhuma mistura. Elas são as únicas cores que existem que são puras. O vermelho veio do vermelho, sempre foi vermelho. O azul sempre foi azul e sempre vai ser. E o amarelo sempre foi amarelo e vai ser. E através dessas cores aqui é que as outras cores foram desenvolvidas, foram criadas, tá? Então eu tô com essas tintinhas aqui que são acrílicas, não gosto muito de trabalhar com elas, mas eu vou conseguir fazer a demonstração aqui pra vocês. E vou colocar aqui um pouquinho de cada uma delas aqui nessa minha paletinha, tá? Só pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então essas três cores aqui são aquelas que não surgiram a partir de nenhuma mistura. Elas são consideradas cores primárias. Por que que vocês têm que saber disso, gente? Porque isso tem tudo a ver com a nossa pele. A nossa pele, começando do zero mesmo, a nossa pele, ela é feita de um pigmento chamado melanina. A melanina, ela é responsável por dar a cor da nossa pele, tá? E ela faz isso através dessas três cores. Por quê? Porque se a gente misturar, vou colocar aqui no meio, um pouquinho de azul, vou pegar agora um pouquinho do vermelho, vou colocar aqui junto com o azul, ó. E agora, vou pegar um pouquinho do amarelo e vou colocar aqui. Vou misturar essas três corzinhas aqui. Ó, sem precisar nem misturar muito, gente, uma coisa que vocês podem perceber assim de cara é que a mistura dessas três cores resulta no marrom, né? Independente, gente, da intensidade que você usar, intensidade que eu digo, se o amarelo for bem amarelo, se o azul for bem azul, se o vermelho for bem vermelho, ou se o amarelo for bem amarelo ou um amarelo mais clarinho, se o azul for um azul bem azul ou um azul mais clarinho, a gente sempre vai chegar aqui na tonalidade marrom, que eu peguei essa misturinha aqui e coloquei na minha mão aqui pra vocês visualizarem bem. E é um marrom, inclusive, esse que eu fiz aqui, é um marrom muito parecido com uma base, por exemplo, pra pele negra. Principalmente quando a pele negra tem um fundo mais quente, mais avermelhado ou mais amarelado, tá vendo? É porque eu usei três cores bem tensas. Esse azul aqui tá bem azul, o vermelho tá bem vermelho, o amarelo tá quase que gema de ovo de tom amarelo. Mas se eu usasse um amarelo mais clarinho, um vermelho mais clarinho e um azul mais clarinho, a gente iria encontrar um marrom mais claro. Quanto mais clarinha a intensidade das cores que a gente usar, mais tonalidades claras de marrons a gente vai encontrar, tá? No caso da tonalidade da nossa pele, que é marrom, desde o mais escuro até o mais claro, mas vai ser sempre marrom, até o último curso de maquiagem que eu gravei pra vocês, os estudos já tinham apontado 110 tonalidades de pele diferentes, tá? Atualmente já não são mais 110, já são 178, muitas tonalidades de pele. Mas independente de quantas forem, pode ser até 200, todas elas vão vir a partir dessa mistura de vermelho, azul e amarelo, dependendo da intensidade, como eu falei, mais clara ou mais escuro. Mas sempre vai vindo a mistura dessas três cores. É por isso que o marrom, ele é considerado uma cor neutra, tá? Então a mistura das três cores primárias é igual ao marrom e o marrom é igual ao neutro. Por isso que ele é chamado de cor neutra, que nada mais é que a cor da nossa pele. Então daí a gente comprova que na nossa pele nós temos a cor azul, nós temos a cor vermelha e nós temos a cor amarela, tá? Com isso, gente, nós já podemos falar também sobre os subtons de pele. O que seriam subtons? Vocês já ouviram falar em cores quentes, cores frias, subtons amarelos, subtons rosados, subtons esverdeados. Pois bem, gente, tudo isso tem a ver com a mistura dessas três cores aí. Eu recebo muitas e muitas dúvidas a respeito disso. Sandra, como que eu vou fazer pra saber se o meu fundo de pele, ele é amarelo, ele é rosa, ele é neutro? Como é que eu vou saber? Infelizmente, gente, não é uma das coisas mais simples da gente conseguir perceber, tá? Isso requer um pouco de prática. Conforme você vai praticando, 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 praticando o seu olhar, com o tempo você já consegue visualmente bater o olho e ter essa percepção, tá? Mas é preciso um pouco de prática. No entanto, existem algumas dicas que eu sempre passei aí pra vocês aqui no canal, nas aulas dos cursos, nos vídeos em si, que podem ajudar a facilitar a vida de vocês, tá? Então é assim, quando a nossa pele produz mais melanina amarela, quando o amarelo é mais intenso nessa misturinha aí das seis cores, quando ele predomina, quando ele é a cor mais intensa, a gente acaba ficando com um subtom mais amarelado. Quando a melanina vermelha, ela é a mais intensa nessa misturinha de três cores, a gente acaba ficando com um fundo de pele mais rosado. E quando a melanina azul é a mais intensa das três cores, isso acaba resultando num fundo de pele mais acinzentado. Quando todas são colocadas na mesma intensidade, a gente tem o fundo de pele neutro. Demais misturinhas, né, que são um pouco mais complicadas, que eu vou falando pra vocês no decorrer do curso, pra não deixar vocês com a cabeça em parafuso hoje, mas existem outros subtons também, que são subtons esverdeados. Sim, gente, existe subtom de pele esverdeado também, que é quando o azul e o amarelo predominam, a intensidade deles é maior, e o vermelho tem menos quantidade. Então, a partir daí, a gente encontra vários fundos de pele. Mas antes de eu dar as dicas pra vocês, de como vocês perceberem qual o seu fundo de pele, a gente vai aqui pras cores secundárias. O que são as cores secundárias, gente? As cores secundárias nada mais são do que a mistura das cores primárias. Então, as cores primárias, elas são puras, elas não vieram a partir de nenhuma mistura, e já as cores secundárias, elas surgiram através de misturinhas, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui um pouquinho do amarelo, vou colocar aqui no outro buraquinho aqui da minha paleta, e vou pegar aqui um pouquinho do vermelho, e vou misturar aqui essas duas cores. Ó, gente, quando a gente mistura essas duas cores aqui, o vermelho e o amarelo, a gente encontra a cor laranja, tá? Então, a cor laranja, ela é feita a partir da mistura das duas cores, o amarelo e o vermelho, certo? Como ele não é uma cor pura, ele foi feito através de uma mistura, ele é chamado de cor secundária. Então, nós temos três cores secundárias também. O laranja, que é a mistura do amarelo com o vermelho, o verde, que é a mistura do azul com o amarelo, olha, esse verde aqui ficou um verde bem escuro, mas é porque eu usei menos amarelo do que azul, mas quando a gente mistura o azul com o amarelo, a gente encontra aqui a cor verde, que é a outra cor secundária, e aí a última misturinha que a gente vai fazer é o vermelho com o azul. Aqui tá aparecendo um pouquinho mais vinho, mas se eu colocar um pouquinho mais de azul, vai ficar mais violeta. Mas tá dando pra visualizar aí, não tá? Então, nós temos as cores primárias, que são puras, que é o amarelo, que tá um pouquinho sujo de vermelho, mas não tem problema. O vermelho e azul, que são as cores puras e primárias. Nós temos as cores secundárias, que são as cores laranja, que é a mistura do vermelho com o amarelo. O verde, que é a mistura do azul com o amarelo. E o violeta, que é a mistura do azul com o vermelho. Então, são três cores primárias e três cores secundárias. E aí, com várias misturinhas dessa, com um pouco mais de amarelo, a gente consegue um laranjinha mais claro. Com um pouco mais de azul, a gente consegue um violeta um pouco mais intenso. E vai indo aí várias tonalidades de verde, de malva, vinho, todas as cores aí que a gente já conhece, que surgiram a partir das cores primárias. Mas, Sandra, por que eu tenho que saber tudo isso? Vocês precisam saber de tudo isso, gente? Primeiro, o mais importante, pra vocês entenderem o porquê que a nossa pele é composta dessas três cores primárias. Que é o marrom, conhecido como cor neutra também, independente da intensidade, como eu falei pra vocês. E essas cores secundárias aqui, que são feitas através das misturinhas, são as que vão ajudar a gente na hora de camuflar. E também pra ficar mais fácil de visualizar o fundo da nossa pele. E também, mais um motivo, gente, pra gente saber combinar as cores na maquiagem também. Que isso é um assunto que a gente na maquiagem costuma chamar de visagismo, tá? Mas que eu prefiro não dar uma aula só de visagismo, e sim falar um pouquinho nessa aula agora, e depois ir aprofundando um pouco mais aí pra vocês, tá bom? Mas vamos primeiro começar pela camuflagem, gente. Quem aí já é do ramo da maquiagem já deve ter ouvido muitas vezes falar sobre camuflar as manchas na pele, tá? Vocês já ouviram falar que quando a gente tem uma olheira roxada, a gente tem que usar um corretivo na cor amarela pra neutralizar essa olheira? Ou quando a gente tem manchinhas vermelhas na pele, seja de espinha ou de melasma, mas quando ela for vermelha, que você tem que neutralizar ela com o verde, você tem que aplicar o verde por baixo, antes de você cobrir com a base pra poder neutralizar? Ou quando você tem sardinhas que você tem que aplicar o corretivo lilás, etc e tal? Pois bem, gente, tudo isso surgiu através dessa teoria que eu acabei de explicar pra vocês, certo? Isso por quê? Porque quando você tem manchas vermelhas na pele, seja de espinha, de melasma ou o que quer que seja, e você camufla ela com o corretivo verde, e muitas vezes as pessoas nem sabem por que tá usando verde, você está neutralizando ela, você está amarronzando ela. Por quê? Porque lembra que eu expliquei pra vocês que a mistura dessas três corzinhas aqui resulta no marrom e que a nossa pele é o marrom? Se a gente tem uma mancha vermelha aqui, se a gente precisa amarronzar ela, né, neutralizar ela, de acordo com a tonalidade da nossa pele, a gente não tem que fazer a misturinha dessas três cores pra chegar no marrom? Pois bem, o vermelho a gente já tem aqui na pele, que é a mancha, certo? Então, quais as cores que faltam misturar? O azul e o amarelo. Ora, a mistura do azul e o amarelo não é verde? Então, a partir do momento que a gente tem o verde, que é uma cor secundária que veio através da mistura do azul e do amarelo, o que que falta a gente colocar aqui? O vermelho, que é justamente a nossa mancha. Então, se a gente tem uma mancha vermelha e coloca aqui uma misturinha de azul com amarelo, a gente está neutralizando essas três cores, a gente está amarronzando ela, a gente está fazendo a mistura de novo das três cores pra poder chegar no marrom, certo? Então, quando a gente tem uma olheira, assim, mais azulada e mais amarronzada, que eu vou já falar do amarronzado pra vocês logo mais, mas vamos partir do princípio que a olheira é mais azulada, né? E que a gente precisa neutralizar ela pra ela ficar marrom, que é a cor da nossa pele. Se a olheira é azulada, o que que está faltando pra chegar no marrom? Está faltando o vermelho e está faltando o amarelo, certo? Ora, a mistura do vermelho e amarelo não é o laranja? Pois bem, gente, então se a gente juntar o laranja, que é a mistura do vermelho e amarelo, e o azul, que é a cor da olheira, a gente vai estar neutralizando, a gente vai estar misturando novamente as três cores pra poder amarronzar ela e chegar aqui na tonalidade da nossa pele, tá? E o mesmo funciona pro roxo. Esse roxo aqui não está tão roxo quanto a olheira, assim, mas como eu falei, depende da intensidade, tá? Se você tem aqui uma olheira mais arroxeada, ora, o roxo já não é a mistura do vermelho com o azul, então qual a cor que está faltando pra gente amarronzar essa olheira roxa, que é o vermelho com o azul? Está faltando o amarelo, certo? Então logo, quando a gente tem uma olheira roxa, que é o vermelho com o azul, a gente vai neutralizar ela, a gente vai amarronzar ela com a cor amarela, que é quando a gente completa as três cores pra poder chegar no neutro, entendeu? Então se você entender essa teoria, gente, de fazer a misturinha sempre das três cores pra chegar no marrom e camuflar uma mancha, você nunca mais vai esquecer qual a tonalidade de corretivo você tem que usar. Só que tem uns pequenos detalhes aqui que a gente tem que levar em consideração dessa teoria aqui que eu acabei de passar pra vocês, certo? Existe um corretivo também de camuflagem, que é o corretivo lilás, né? Que na teoria das cores a gente reconhece ele mais como roxo, que o lilás é feito aí, digamos que da misturinha do azul com vermelho, que é o roxo, certo? Só que aí em bem menos intensidade ou com um branquinho misturado ali no meio, né? Pra ele poder ficar um pouquinho mais clarinho. E geralmente esse corretivo lilás, em um dos cursos de maquiagens que eu já fiz aqui na minha vida, gente, uma vez eles ensinaram corrigir sardinhas com esse corretivo, tá? Não só sardinhas, como o melasma, aquele melasma que é aquele marrom mais escuro na pele, sabe? Tipo essas manchas assim, mais de gravidez, que deixam o rosto umas manchas mais escuras. Então, pode ser que o lilás funcione, tá, gente? Pode ser sim que ele funcione. No entanto, eu gosto mais de corrigir as sardinhas e essas manchinhas aí mais amarronzadas, assim como aquelas olheiras mais assim, amarronzadas e olheiras também em peles negras, eu gosto mais de corrigir com o salmão do que com o lilás, tá? Por que eu corrigiria com o salmão se as sardinhas, elas são mais voltadas pro amarelo e a gente já tem amarelo aqui. O que tá faltando, no caso, é o azul com o vermelho. Isso eu aprendi, gente, no último curso de maquiagem que eu fiz e também um pouco na prática. Eu percebi mais nas peles negras, porque as peles negras têm a mistura das três cores, que é o marrom um pouco mais intenso, né? Então, quando a pele é negra e tem o marrom um pouco mais intenso e as olheiras um pouco mais profundas, um pouco mais amarronzado, um marrom mais escuro, o que acontece, gente, é que a gente não pode esquecer que apesar dessas manchinhas terem surgido na nossa pele, já existe a melanina vermelha, azul e amarela aqui na pele. Elas só estão um pouco mais intensas aqui na pele, certo? Então, a partir do momento que elas estão um pouco mais intensas e geralmente o que deixa ela mais intensa é o pigmento azul, então eu preciso apenas clarear um pouquinho, diminuir um pouco o pigmento azul. Se eu tivesse colocado um azul claro aqui, ao invés de um azul escuro, a gente encontraria um marrom um pouquinho mais claro. Então, eu acho que nesse caso, se a gente misturasse o vermelho com o amarelo apenas, com o marrom que tá embaixo, que já tem as três cores, sendo que o azul tá predominando, a gente já consegue dar uma neutralizada aí. Por isso que o corretivo salmão, ele funciona muito mais em peles negras e naquelas olheiras assim, mais amarronzadas, do que o próprio corretivo lilás. Então, eu particularmente quase não uso o corretivo lilás, tá? Então, tem só essa pequena diferença do que a gente já aprendeu antes para o que a gente tá aprendendo agora. Eu acho que o corretivo lilás, ele serve pra corrigir manchas exclusivamente amarelas, tipo hepatite mesmo, sabe? Ou quando as sardinhas são muito, muito, muito clarinhas, aí eu acho que aí sim, mas numa mancha amarronzada um pouco mais profunda que costuma dar mais certo, tá? Então, essa parte da teoria das cores, gente, se vocês conseguirem entender bem a respeito dessas misturinhas aqui que eu fiz e que eu mostrei, que eu falei pra vocês, vocês nunca mais vão ter problema para poder camuflar a pele com corretivo colorido, tá? Lembrando, mais uma vez, que além de corretivo dessas cores aqui, verde, salmão, um roxo não tão intenso, a gente também tem corretivos brancos, tá? Pra que que serve o corretivo branco, gente? Justamente pra clarear. Vocês estão vendo que eu misturei as cores bem intensamente, que elas ficaram bem escuras e que esse laranja tá bem escuro e que esse verde tá bem escuro e que esse lilás tá bem escuro. Como é que a gente faria para clarear isso aí se a gente estivesse tratando, por exemplo, de uma pele um pouco mais branquinha? A gente poderia misturar o branco com qualquer um deles que ia clarear, ia diminuir a intensidade das cores e também ficaria mais fácil da gente camuflar. Uma pele negra e uma mancha mais amarronzada eu camuflaria com um salmão dessa cor aqui mesmo, tá? Só que já uma pele mais clarinha isso aqui fica muito forte. Então acabaria destacando demais essa camuflagem que a gente tá tentando esconder aí com uma pele que é feita por cores com bem menos intensidade. Então eu misturaria facilmente o branco aqui pra deixar mais clarinho e camuflar a pele mais clarinha com um salmão bem clarinho, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte, gente. Agora vamos para a parte do subtom de pele. Ah, e agora? Como é que eu vou fazer? Como eu falei pra vocês, não é uma coisa tão simples de ser entendida. Essa parte aqui é bem mais simples, mas praticando o visagismo vocês vão entender. Então a primeira dica que eu já dei pra vocês em outros cursos a respeito de vocês visualizarem o subtom da pele é vocês repararem a cor das veias porque as veias elas são bem azuladonas. Vocês já viram uma veia? Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, gente, eu não achei uma veia, né? Sentar por baixo da pele pra mostrar pra vocês, mas eu achei uma coisa parecida aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de varizes na perna, ó. A varizes, elas são feitas por várias veias também e elas são de um azul bem escuro. Muito próximo a esse que vocês estão vendo aí. O que acontece se a gente jogar uma pele amarelada por cima? Que cor que ela vai ficar? Qual é a cor da mistura do azul com o amarelo aqui? É o verde, certo? Então se a gente olhar pras nossas veias e a gente enxergar ela verde significa que tem amarelo por cima dela. Então o nosso fundo é amarelo. Agora se a gente olhar pras nossas veias e a gente enxergar ela roxa significa que como ela é azulada aqui, um azul bem escuro significa que foi jogado um vermelho por cima dela, certo? Porque se você misturar o vermelho com o azul você vai achar o quê? O roxo. Então se você tá enxergando a sua veia roxa é porque você tem mais melanina vermelha do que amarela. Logo, o seu fundo de pele é mais rosado. Aí você muitas vezes fica na dúvida porque você olha assim eu aqui em mim, gente eu não sei se dá pra vocês verem mas eu enxergo claramente as minhas veias aqui esverdeadas claramente então eu tenho certeza que o meu fundo de pele é amarelado só uma veinha aqui que eu enxergo ela um pouco mais arrochado que quer dizer que eu tenho sim algumas partes do meu corpo onde a melanina vermelha predomina principalmente esse centrinho aqui quando eu apareço pra vocês aqui sem maquiagem eu vou me maquiar eu acho que talvez eu deixo vocês um pouco na dúvida quando eu vou aplicar minha base e vocês enxergam essa parte aqui do rosto minha principalmente aqui em volta do nariz mais rosada e você fala nossa, a Sandra fala que ela é amarelada mas eu tô vendo essa parte do rosto dela aqui um pouco mais rosada mas vocês não estão ficando loucas não, gente eu realmente tenho essa parte aqui mais rosada ah, mas então a sua pele não é neutra se você tem tanto amarelo que você tá vendo aqui como rosa teoricamente, gente teoricamente, sim mas, gente primeiro a gente não pode considerar só o nosso rosto, tá? a gente tem que considerar o nosso corpo inteiro então, se eu analisar o meu corpo inteiro porque a gente conhece o nosso corpo principalmente varizes porque eu tenho algumas veias assim que dá pra ver mais nas pernas de varizes eu vou enxergar muito mais veia verde do que azul aqui na verdade no meu corpo inteiro quase que todo 100% todas as veias que eu enxergo as veias aqui assim são todas esverdeadas, tá? então no meu corpo inteiro predomina um amarelo logo quando eu for aplicar base que eu vou aprofundar um pouquinho mais esse assunto com vocês na nossa aula de base então, logo eu não posso levar só em consideração esse pedacinho aqui se a maior parte do meu rosto é amarelo eu tenho que cobrir o meu rosto com amarelo porque o meu rosto ele tem que estar combinando com o resto do meu corpo o que adianta eu colocar um rosado aqui no meu rosto porque essa partezinha que é rosado ou mesmo uma cor neutra e o resto do corpo ser amarelo então você tem que fazer análise como um todo que isso faz parte do visagismo, tá gente? antes de você aplicar a tonalidade da base mas eu vou deixar pra aprofundar um pouquinho melhor esse assunto na nossa aula de base tá? então essa é uma das dicas de vocês entenderem qual é o fundo da sua pele eu poderia aprofundar aqui um pouquinho mais pra vocês e dizer quando a gente tem o tom de pele um pouco mais esverdeado mas eu vou deixar pra fazer isso mais pra frente pra essa aula não ficar tão longa e também considerando que a maioria dos latinos e a maioria dos brasileiros tem o fundo de pele mais amarelada não é regra existem muitas brasileiras com fundo de pele rosado também mas esverdeado são poucas tá? esverdeado são poucas mas existem também por isso que eu vou deixar pra falar sobre esse assunto mais pra frente ai Sandra eu acho que eu tenho o meu fundo de pele aí mais amarelado porque as minhas veias do corpo inteiro aqui eu tô enxergando verde mas eu tô vendo alguma coisa roxa aqui também e não tenho certeza se vocês querem saber qual a cor que predomina gente qual a cor que combina mas tentem pegar uma peça de roupa ou um tecido por exemplo eu peguei assim é uma das minhas blusas favoritas gente eu tô sempre usando essa blusa e não enjoo e tô sempre fotografando com ela também ela tem aqui um fundo preto mas a cor que predomina nela é o amarelo certo? toda vez que eu tiro foto com essa blusa ou com qualquer outra blusa amarela que eu tenho ou com uma maquiagem amarela que eu esteja usando ou dourada que seja e eu posto lá no Instagram gente é unânime é quase que unânime vocês elogiam muito vocês sempre falam Sandra como você fica bem de amarelo Sandra como você combina de maquiagem amarela como você fica bonita de maquiagem dourada pois bem gente por que que todo mundo elogia porque como eu Sandra eu tenho o fundo de pele amarelado e eu tô usando uma tonalidade parecida com a tonalidade da minha pele olha tá vendo como orna não fica aquele destaque mas combina bem então quando eu uso amarelo eu não estou contrastando com a minha pele então é a mesma coisa que você usar bolsa vermelha com sapato vermelho uma bolsa amarela com sapato amarelo você tá combinando a sua roupa com a sua pele certo? agora por exemplo peguei uma outra blusa aqui só que uma blusa vermelha inclusive um vermelho mais frio que eu já vou falar sobre cores frias e quentes aqui pra vocês já já tá gente eu amo usar vermelho só que o meu fundo de pele é amarelado ah então não combina vermelho comigo já que eu tenho o fundo de pele amarelo já que eu sou mais amarela não é que não combina gente a gente combina tanto que eu amo usar vermelho só que acontece que o contraste dele com a minha pele vai ser muito maior do que o contraste do amarelo com a minha pele o amarelo ele não vai dar tanto contraste porque eu tô aqui amarelo com amarelo com binandinho entendeu? como o vermelho não predomina aqui em mim eu tô aqui vermelho com amarelo logo o vermelho vai dar muito mais destaque pra mim pra minha tonalidade de pele que vai ficar em evidência porque a cor é contrária a tonalidade da minha pele do que o amarelo então isso vale também gente pra maquiagem se você tem o fundo de pele mais amarelado e você usar cores frias Sandra o que são cores quentes e o que são cores frias é só você lembrar de sol e lua gente quais são as cores que mais se aproximam do sol quente, calor o sol é quente o sol é amarelo o sol é calor são a amarelo a laranja a salmão o verde um pouquinho mais claro e tal aí quando você pensa na noite né que já é uma coisa mais frio mais sombria azul azul já é cor mais frio peguei aqui uma tabela gente que essa tabela serve pra quem não quer decorar isso aqui que eu expliquei pra vocês tá? a teoria é muito importante vocês entenderem agora vocês não precisam decorar e ficar lá ai meu Deus deixa eu corrigir a olheira dessa cliente e a olheira dela é esverdeada então se ela é esverdeada tem azul com amarelo aqui então se tem azul com amarelo qual que tá faltando tá faltando tá faltando a vermelha então vou corrigir a olheira dela com vermelho você não precisa fazer esse cálculo já existe um círculo cromático pronto que você só precisa consultar ele não só pra maquiagem gente mas pra tudo por exemplo se eu tenho a minha pele amarela e eu quero contrastar ela eu posso usar um azul eu posso usar um azul um roxo se eu usar azul e roxo aqui gente a roupa vai fazer pá em mim por quê? porque ela tá oposta nesse círculo aqui sabe? ela é oposta então desse lado aqui nós temos as cores quentes ó as cores mais quentes que lembram mais o dia e desse lado aqui a gente tem as cores mais frias que lembram mais a noite então quanto o amarelo digamos que é a cor mais quente que tem então quanto mais longe eu for ficando do amarelo mais a cor vai se destacar em mim entendeu? então se eu fizer uma maquiagem tipo azulzona como eu já fiz toda vez que eu faço maquiagem azul azul pá! salta em mim salta nos meus olhos então vai destacar bem quando eu uso o amarelo não destaca tanto porque ela fica mais próxima a tonalidade da minha pele mas fica bonita fica suave fica combinando entendeu? então quando eu quero pá! chamar atenção eu uso uma cor contrária né? que é o azul que é o roxo o verde escuro eu adoro fazer maquiagem verde escuro que tá contrastando com a minha pele então vai chamar bastante atenção e quando eu quero fazer uma coisa mais discreta eu uso aqui as tonalidades quentes né? que é tudo mais puxado pra amarelo com fundo laranja e blá que vai chamar menos atenção e que vai ornar mais com a tonalidade da minha pele isso vale por exemplo também pra olhos verdes e olhos azuis e olhos amarelos como a Belinha que tem os olhos amendoados assim mais amarelado a pessoa que tem o olho azul gente ela quer destacar você quer destacar um olho azul se a pessoa tem aquele olho mais azulão joga um dourado nela pra você ver que lindo que vai ficar usar uma cor oposta entendeu? se ela usar um roxinho um verdinho um rosinha não vai destacar tanto nos olhos dela mas mete um amarelo lá mete um laranja lá o olho dela vai fazer assim ó pá! tanto o olho como a maquiagem que ela tá usando porque vai contrastar a cor dos olhos dela com a maquiagem que ela tá usando entendeu? o mesmo vale pra batom gente o mesmo vale pra batom se eu usar um batom com fundo mais quente que você enxergue um pouquinho de amarelado que você enxergue um pouquinho de alaranjado ali vai ornar mais com a mapele mas tá com batom vermelho aqui pra vocês verem o contraste que vai dar agora um batom vermelho ele pode não causar tanto contraste por exemplo em quem tem o fundo de pele mais rosado entende? porque como ela tem o fundo de pele mais rosado então o pigmento avermelhado lá já é um pouquinho predominante quando você coloca um batom vermelho ele já não dá tanto destaque assim então todas essas conferências vocês podem fazer através desse círculo e levar ele pra trabalhar junto com vocês ou na hora de vocês escolherem as cores não só da maquiagem da sombra que você vai aplicar da cor por exemplo a pessoa fala pra você ai o meu vestido é azul ai eu vou usar um vestido vermelho na festa que eu vou hoje a noite como você já tem a cor do vestido vermelho dela você já tem como analisar quais as cores que vai combinar com o vermelho qual que vai qual maquiagem que vai destacar esse vermelho por exemplo o oposto dela é que aqui eu tenho poucas cores gente mas quando você pega um círculo cromático assim ó fica melhor de você visualizar se você quiser destacar o vermelho da maquiagem você tem que usar um tom um pouco mais oposto você vai pro esverdeado você pode ir pro neutro pro mais claro pro mais escuro e quando você não quer destacar quer mais combinar a maquiagem com o vestido você pode ir pro alaranjado pro amarelado ou se for do lado de cá pro rosado pro rocheado agora se você for lá pro verde pro azul você já vai dar destaque porque você já tá usando cores oposta tá mas eu vou aprofundar esse assunto quando a gente for falar de sombra né quando a gente começar a fazer a nossa maquiagem aqui mexer com cores na maquiagem eu vou aprofundando esse assunto com vocês tá por hora eu gostaria muito que vocês memorizassem sobre como surgiu a cor da nossa pele desde o marrom mais claro e o mais escuro as cores primárias a mistura delas que vai ser bem útil na maquiagem e os subtons quentes e frios cores quentes ou frias se você tiver em dúvida se uma cor é quente ou fria deixa eu pegar aqui por exemplo esse aqui que é um sérum de pitaia esse sérum aqui ele é meio coral a cor dele né esse coral aqui ele lembra mais o sol lembra mais o dia lembra mais brilho ou lembra mais a noite o azul o sombrio na minha opinião ele lembra mais o dia né é um coralzinho é um alaranjadinho o sol e tal logo nós estamos falando de uma cor quente tá agora por exemplo vou pegar aqui esse farsali que ele tem um fundo roxo esse roxo aqui lembra o sol gente caso não tenha um arco-íris lá no meio do céu ele te lembra o sol ele te lembra o dia ou ele te lembra a noite uma coisa mais sombria um pôr de sol início de noite uma coisa mais noturna né o cinza também é sombrio gente também é nublado sabe na verdade branco e preto na maquiagem também são consideradas cores neutras né porque o branco clareia o preto escurece e quando você mistura as duas cores você encontra o cinza que também é considerado uma cor neutra então quando você pega uma paleta de sombra e você vai olhar se ela é neutra ou se ela não é neutra as cores neutras vão predominar ali preto branco marrons muitos marrons muitos beiges que são os marrons mais clarinhos e agora você vai ter que entender sobre tom e subtom se puxa mais para o laranja se puxa mais para o rosado se puxa mais para o cinza que também é neutro mas eu considero fria que é uma das cores frias também tá certo e a gente vai aprofundando isso daí com o passar do tempo aqui no curso tá então espero que essa aula não tenha ficado muito chata gente já que a gente está falando só de teoria mas não se preocupem porque a gente vai ver muito sobre isso aí na prática então na próxima aula que vai ser na próxima sexta-feira a gente já começa a colocar mão na massa aí e colocar toda essa teoria em prática e eu vou inserindo um pouco mais de teoria enquanto a gente estiver fazendo a prática tá bom gente vou parar por aqui porque essa aula já deve estar enorme mas tenha certeza que se você teve paciência de assistir ela até aqui é porque você tem um grande futuro aí pela frente em aperfeiçoar a sua maquiagem tá em fazer ela te agradar cada vez mais tá então deixa seu joinha aqui no vídeo se inscreva no canal se você não for inscrito ativa aí o sininho das notificações e compartilhe com todas as amigas que tem dúvidas em relação a camuflagem a cores na maquiagem que a gente vai voltar a ver isso quando a gente estiver fazendo os olhos quando a gente estiver principalmente mexendo nos olhos tá e aí vamos trocando nossas figurinhas aqui nos comentários também os links das redes sociais vão estar todos aqui na descrição do vídeo gente pra gente tirar qualquer dúvida e informação por lá também um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus